AÍ, 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 AÍ Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim, tu vai tomar Voz, é o nome do bravo Essas horas da dor vem aquecendo Essas horas da dor vem aquecendo Essas horas da dor vem aquecendo Vai acessando, vem acessando Vai acessando, é um pique novo, vai Vem acessando Vem acessando Vem acessando Aí Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Aquecendo Vai acessando Vem acessando Aquecendo Vai acessando Vem acessando Com a mulher eu vou mandar sequência do piu látero E vamos lá fora Cola lá dentro Cola lá fora Cola lá dentro Toda ela está querendo Cola lá fora Cola lá dentro Cola lá fora Cola lá dentro Cola lá dentro Desde jeito, vai! Aquecendo, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Aquecendo, vem aquecendo Action O que é isso?